E de tipo de comida, é a mesma coisa? Muda muito? Ou ele usa alguma coisa mais... Ele usa pouquíssima gordura. Pouquíssima. Fonte própria mesmo? Assim, é. Por exemplo, eu tenho uma refeição que eu posso escolher salmão ou filé mignon. E ômega 3, ele conta essas gorduras. Aí, no final, o meu carb up, na verdade, é um fat up, né? Mas é porque quando ele coloca carb, aí começa a secar mais. Então, ele quer desacelerar o metabolismo no final. Ele quer acelera, acelera. Depois ele quer desacelerar e começa a colocar gordura no final. Aí entra mais gordura. Então, na dieta não tem azeite? Não tem pasta de menino? Não, não. Não tem gema? Agora, atualmente, eu tenho uma gema. Tá. Não, agora ainda tem. Porque como eu vim de uma competição pra outra, a gente tem que... É uma transição, hein? É, a gente segurar. Então, ele não queria... A intenção dele não era acelerar. Até que as duas primeiras semanas que eu voltei da competição, ele deixou a gordura muito alta. Porque ele falou que ele queria desacelerar um pouco o meu metabolismo, senão eu ia ficar seca muito antes. Aham. Porque pro tampo, a gente teve que comer muito. Então, ele quer que eu não precise comer muito no Olímpia, pra entrar cheia. E aí, ele colocou... Agora, eu tenho um pouco... Ele já diminuiu bem a gordura do que tava as duas primeiras semanas, que eu voltei. Agora, tem uma gema e tem um pouquinho de avocado ainda, umas 70 gramas. E a fonte própria, que é do salmão ou do filé mignon. E arroz, 80 gramas de arroz, 30 gramas de aveia e uma banana. Só que o diferente é que, por exemplo, eu jamais tinha banana na finalização. Ainda falta seis semanas, mas na preparação da Tampa, Texas, até a penúltima semana, eu tava tendo fruta, coisa que eu não tinha antes, entendeu? Então, tem umas coisas diferentes. O carb up, ele vai mudando... Vai me vendo todos os dias, toda hora. E ele vai mudando a dieta ali na última semana. Ele sempre tá junto. Então, a cada check-in, ele vai ajustando. Eu como, ele pede pra eu ir ver ele. Eu como, ele pede pra eu ir ver ele. E agora... Isso mudou. Outra coisa que mudou muito... Eu não faço hiperhidratação. Ah, começa com 8 e 0... Eu tomo o mínimo no último dia. Eu tomo 4, 3 a 4 no dia. Na semana, ele sobe 50%. Eu fico com 6 todos os dias. Até um dia antes da competição. Até um dia antes. E primeira vez na minha vida... Ai, é... Não falando nada, mas é que assim... Eu pensava que o meu físico não... Eu só ficava com o físico de pau que você usasse diurético. Você não usou diurético agora? Ele não. Ele não usa. Não usa. Você veio usando 6, aí eu no último dia... Tipo, o dia antes ou no dia do campeonato você não toma? No dia antes do campeonato você não toma água? Tomo, 6. Aí você não toma água no dia do campeonato? Aí eu vou dando... Vou dosando. Mas ele manda tomar pra eu manter cheia. Eu tenho medo de tomar, né? Até porque foi muito difícil a primeira preparação com ele, principalmente. Porque pro Texas, ano passado, eu fiquei muito seca. Só que foi a primeira preparação. Eu lembro, você tava fibrando. A tinta tava estranha, né? Tava, a tinta foi estranha no passado. Os caras zoaram a sua tinta lá. Eu lembro. Eu lembro quase da tinta. Você tava muito seca e a tinta tava estranha. E ele me viu na terça e ele falou que tá muito seca. E aí cada dia ele foi aumentando a comida. Um dia antes eu comi 5 mil calorias e 6 litros d'água. Um dia antes do Texas. E eu subi muito seca no ano passado. Desse ano eu fui comendo pro Tampa, né? Fiz o primeiro Tampa. Não chegou a ser isso. Mas era 100 gramas de arroz em cada refeição. Mais 20 gramas de amêndoas. E a proteína. Aí no dia da competição no Com Proteína, eu carbei pro Tampa, né? A cada 40 minutos um biscoito de arroz com... As duas primeiras, quatro biscoitos de arroz com pastas de amêndoas e mel. E depois a cada 40 minutos uma dessa. Então eu fiquei muito... Comi muito. De 40 em 40 minutos eu tava comendo. É. Aí eu entrei... Foi pra... Mas aí foi o meu... O Tyler falou que foi o meu melhor glúteo até hoje foi o de Tampa. Só que a cintura do...